O prefeito de Itajaí, Valnei Morastoni, esteve na Câmara de Vereadores para apresentar a proposta de reforma administrativa que deverá ser implementada já no início de 2019 no município. O prefeito destacou que é necessária urgência na aprovação da proposta, visto que o recesso legislativo não pode atrasar a execução das mudanças que tem fevereiro do próximo ano como prazo legal para acontecerem. Antes da Câmara de Vereadores entrar em recesso até o Natal, é importante votar essa matéria, porque a Câmara só volta em fevereiro, as comissões vão ser reorganizadas, então vai tomar boa parte de fevereiro até entrar nas votações regulares novamente. E nós temos um prazo até 13 de fevereiro para cumprir também uma determinação que emana do Tribunal de Justiça nessas readequações. O prefeito e seus auxiliares explicaram que a reforma consiste basicamente no enxugamento da folha de pagamento através da redução do número de secretarias e pelo reordenamento das pastas. As fundações de esporte, de cultura e a FEAP serão submissas a apenas uma superintendência. Já a fundação do meio ambiente vai ser transformada em instituto. Algumas secretarias distintas serão unificadas, como urbanismo e habitação. As políticas públicas para crianças, mulheres, negros, idosos e deficientes ficarão a cargo da nova Secretaria de Promoção da Cidadania. Já a pasta da assistência social não sofrerá alterações. Os gastos com o pessoal de assessoramento e chefia da maior parte das secretarias, principalmente saúde e educação, serão reduzidos com o fim dos cargos em comissão, que serão substituídos por funções de confiança, as quais serão exercidas por servidores de carreira. Muito bom a ideia de que muitos dos cargos serão assumidos por funcionários efetivos. Isso valoriza já o funcionário que já está na casa, valoriza o bom atendimento à população, porque são pessoas que, sendo efetivas, já têm um conhecimento e todo um empoderamento do seu conhecimento da sua secretaria. O prefeito destacou que a reforma visa economizar mais de 10 milhões de reais por ano só pela redução de mais de 200 cargos comissionados, o que agradou tanto a vereadores de situação como de oposição. É o que nós esperamos e o que nós cobramos desde o nosso primeiro dia de mandato, uma reforma administrativa. O que nós vimos aqui é que essa reforma administrativa deverá proporcionar uma economia de cerca de 10 milhões de reais. E nós cobrávamos isso desde o dia 1º de janeiro de 2017. Nós já poderíamos ter economizado um valor considerável, mas a reforma é importante. Nós gostaríamos que tivesse mais, uma redução mais drástica de carro comissionado, mas já é um avanço. A princípio eu achei que a reforma não seria dessa magnitude e por isso a surpresa que estou sentindo agora é com a coragem, a audácia do governo em fazer uma reforma desta magnitude, poupando cerca de 10 milhões ano aos cofres públicos só com a economia de cargos comissionados. A estrutura administrativa do município vinha já há muito tempo bastante inchada e isso traz não só um excesso de gasto de pessoal, mas também uma certa inoperância da máquina pública. Então a reforma administrativa proposta e apresentada à Câmara de Vereadores nesse momento ela reduz de uma maneira extremamente considerável o número de cargos comissionados chegando a mais 250 cargos reduzidos e além disso, mais importante ainda, ela traz dinamismo à administração. Com as eleições que houveram recentemente, tanto para nível estadual, federal, tudo se fala em reforma. Então é necessário e a gente agora vai ficar aguardando o Executivo encaminhar para nós os projetos para reduzir esses cargos o quanto antes. De acordo com o presidente do Legislativo, o vereador Paulinho Amandio, a Câmara não poupará esforços para votar e aprovar a reforma antes do recesso parlamentar. Provavelmente antes do dia 18 a gente consiga fazer uma sessão extraordinária e fazer essa apreciação e se tudo der certo já aprovar e já encaminhar para a sanção do seu prefeito. O senhor acredita que isso será em dois turnos ou poderá ser pedido urgência e ser votado em turno único? Com certeza será em turno único, até porque obrigatoriamente ele vai ter que vir com pedido de urgência porque nós temos os prazos limitados e nós temos a última sessão, a votação da mesa diretora, as duas penúltimas, a penúltima e a antepenúltima sessão é do orçamento. Então nós estamos já praticamente em contagem regressiva. Então qualquer matéria do Executivo fora desses prazos agora, só com o regime de urgência.